Chegamos na Joanesdorf, deu uns erros de cálculo aí, pra piorar deixei o Ander tomar conta do troço, aí fugiu da média. Tudo está vendo meu, tudo está vendo meu. A média estava programado 23, subiu pra 24. Ô Ander. Você que é o rei do roteiro, eu só acompanho, só vou pra frente. Pra frente, pra frente. Meus roteiros é furado, né Ander? Não, é bom, é bom. Roteiro de primeira, roteiro de primeira. Só é uns 20km, né? Ah não, mas 20km é pra quem faz 600, isso aí 20 é... É detalhe, né? 20, vai, vai. Pra quem está a cabeça com 20km, está louco, pode abandonar a carreira. Dilson, cansou, Dilson? Não, tranquilo. Tranquilo. Conhecendo o pedalzinho aqui? Então tá bom. Show de bola. Show de bola. Vamos esperar o clovão aí. O clovão tá ruim da gripe, tá vindo. A gente deu uma atrasinha, uma meia horinha aí, mas a previsão é chegar entre 9, 9 e meia. Aí dentro da média de 23, como eu falei, a gente apertou o passo aí. Tempo bom? Né, Dilson? Tempo bom. Tô com 106, vai dar um aldax aí, um aldax bonito aí na história. Então agora é você ajeitar e voltar, Dilson? Ajeitar e voltar. Olha lá, grande. Vai. Show de bola. Isso aí, vamos embora. Valeu, gurizada. Tchau. Tchau. Tchau.